E arve Maria, arve, mas puxê o carça, da não pôdca-me a chorar. E arve Maria, arve, mas puxê o carça, da não pôdca-me a chorar. E arve Maria, arve, mas puxê o carça, da não pôdca-me a chorar. E arve Maria, arve, mas puxê o carça, da não pôdca-me a chorar. E arve Maria, arve, mas puxê o carça, da não pôdca-me a chorar. E arve Maria, arve, mas puxê o carça, da não pôdca-me a chorar. E a beba e a beba e a beba e buscou-se jogasse Gando o fogo que eu vou chorar A barriar e a beba e a beba e não há ponto de ir a cansa E a beba e a beba e buscou-se jogasse Gando o fogo que eu chorar A barriar e a beba e a beba e a beba e a beba e buscou-se jogasse Gando o fogo que eu chorar A barriar e a beba 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 e a be Se inscreva no canal.